Pode ser azaleia, mas que linda é linda. Olha só pra vocês. Vou mostrar um pouquinho da rua aqui pra vocês verem. Fica tudo assim, cheio de flores. Olha que lindas. Olha. Vou mostrar ali um pouquinho ali atrás. Ah, é, né? Aquilo ali é montanha russa? Que é montanha russa, né, o besta? O Fê é besta mesmo. Falando que lá em cima tinha a montanha russa. Mas bem que parece. O negócio.